Tem um carinho muito grande por ele. Com a camisa do Corinthians, Magrão enfrenta pela primeira vez o Palmeiras de Edmundo. E com o novo capitão a conversa é dura. Pierre que o diga. Minha obrigação não é só jogar e fazer gols, enfim. É também fazer com que esse time volte a brilhar. É também um jogo cantado, principalmente pela torcida do Palmeiras. E o motivo de tanta alegria é o veterano atacante Edmundo. Que contra o Corinthians joga como se fosse um garoto. 36 anos. O melhor, fazendo gols. Quando Valdívia recebe de Martinez, ele está livre de marcação. 1 a 0. Edmundo do Palmeiras. Para provocar, Edmundo quer ouvir a torcida adversária. Alemão se machuca e sai. Problema? Não. Ainda mais com os dribles e a arrancada de Valdívia. O chute não vai para o gol. Mas Edmundo e Osmar completam a jogada. 2 a 0. Osmar. Gol. Osmar. O Palmeiras. Esse time parece que quando joga clássico tem medo de se expor. Mas fica 7 lá atrás e deixa 3. E não tem essa ligação do meio para o ataque. Eu cansei de avisá-lo para ele jogar mais na frente. Significa que pelo menos nós tentamos estar à frente. Independente daquele que tem que estar à frente. A conversa de Leão no intervalo é boa. O Corinthians chega com o Roger. Roger chegando. Na primeira bola ela passa com perigo. E Gustavo. Leão coloca amoroso em campo. Edmundo recebe o amigo com muito carinho. Milmar se machuca. O atacante que já havia operado o joelho direito agora sente o esquerdo. No banco chora de dor. Comove os companheiros. Com as três substituições feitas, o time fica 20 minutos com 10 em campo. Milmar sai de maca. Quando o Cristiano avança, quem está na área sozinho? Edmundo. Ele mesmo. É o segundo dele no jogo. 3 a 0 Palmeiras. O Edmundo do Palmeiras. Poderia ter feito o quarto na bicicleta de Cristiano. Até o próximo clássico, a torcida do Palmeiras. E Edmundo vão ter muitas histórias para contar. 3 a 0, sei lá, daqui a uns anos meus filhos, meus netos, vão poder ver. Isso é gratificante. E fazer parte, fazer gols num jogo como esse é gratificante demais. Então, nada melhor do que conversar ao vivo com o herói do jogo. Ivan Moré está ao lado de Edmundo. Será que o experiente craque ainda se emociona depois de um jogão desses, hein? Boa tarde, Ivan. Olá, Milena. Muito boa tarde. Olha, se emociona sim. O Edmundo estava me confidenciando hoje de manhã. Nós viemos aqui tirado da cama. Ele dormiu até tarde. Ele foi dormir ontem, só às 4 da manhã. Edmundo, qual é a sensação de marcar dois gols num clássico tão importante quanto Corinthians e Palmeiras? Boa tarde. A emoção é muito grande, né, cara? A felicidade é muito grande também porque depois de tantas e tantos clássicos, né, a desconfiança se existe, a possibilidade de novo de poder repetir esse feito. Enfim, e também parabenizar o Palmeiras porque jogou uma partida muito boa, né? Não só eu, Valdívia, acho que os outros todos tiveram uma participação muito boa. Aos 36 anos, você imaginou que seria ovacionado dentro de campo, saísse daquele jeito com a torcida gritando o seu nome? Olha, se tratando da torcida do Palmeiras, sim, né, porque existe já um carinho especial de muito tempo. Mas, lógico que cada dia isso vai ficando mais difícil. Tá certo. Muito obrigado e parabéns. É hora de gols no Globo Esporte.